Bom tantas, tive a felicidade aqui de aparecer um amigo meu aqui, um brother aqui, gente finíssima E aí ele veio carregar numa base militar aqui perto da minha casa, aí ele tá carregando esse maquinário aí Esse é o tal do wash-wash, bruto hein, bruto, 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 bruto O rapaz trabalha com isso daí, o tal do lowboy E aí fazendo um vídeo aí pra te mandar, eu tinha que ter feito de dia, rapaz, eu cheguei aqui de dia, era dia ainda E aí a gente foi num restaurante aqui degustar uma comida E só agora que resolvi fazer o vídeo aqui que a gente voltou do restaurante Vou falar pra você, hein, pensa no maquinário bruto isso aqui, viu Aí tá, tá a nave do meu amigo aí, ó Tá a nave do rapaz aí Escapamentão direto Tem um cumes aí, é... IS-X Acho que deve tá com 600 cavalinha aí Bicho ronca bonito, viu É isso aí Vai botar ele pra cuspir fumaça aí Só pra vocês poderem ver aí como é que é o procedimento aí Vamos pôr fogo no danado do Gaspar aqui, hein Ó É 600 cavalinha, hein É 600 cavalinha saindo aí, viu Fique tranquilo Rapaz 600 AKB Namco Pront Vamos lá, vamos lá.